Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui com vocês e estamos aproveitando que estamos aqui na cidade de São José dos Campos e vamos hoje até Campos do Jordão, uma cidade bem conhecida, bem famosa também, nós já fomos lá algumas vezes mas vamos aproveitar hoje que é uma cidade bem legal para ir lá também mostrar para vocês, não sabemos se vamos voltar hoje se ficaremos até amanhã ou dois dias, então bora lá! mas a ideia do vídeo é, a principal ideia é, vamos até Campos do Jordão de Motorhome, gastar o mínimo possível e vamos mostrar para vocês algumas atrações que você pode fazer em Campos, que é uma cidade super famosa, super conhecida e que recebe milhares e talvez milhões até de turistas todos os anos, vamos embora! Tchau! 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 Tchau, tchau! principalmente muito turística, principalmente no inverno né, aqui no inverno nossa cidade bomba e em outras épocas do ano também nós estamos no verão né, e vamos ver como é que vai ser aqui essa cidade nessa época é uma cidade também que é conhecida por ser a suíça brasileira por conta da arquitetura né, aqui da cidade. O campus está na Serra da Montiqueira pra quem não conhece né, aqui de São Paulo, estado de São Paulo e a gente está a mais ou menos mil e seiscentos metros de altitude, então a cidade é alta né, no frio, faz um friozão mesmo, não chega a nevar, igual em Santa Catarina, Serra Catarinense, mas é uma cidade top, muito legal, muita opção de gastronomia, muito chocolate também, mas a nossa idéia é gastar pouco né, então a gente vai procurar algum lugarzinho pra estacionar agora, vamos fazer um almoço aqui dentro de casa né, com comida em casa, vamos almoçar em casa. Mas vai ter um chocolate quente né. E vai rolar chocolate quente, com esse calor todo, mas vai rolar porque, na verdade a gente veio pra cá porque a Lu estava com vontade de comer, de tomar chocolate quente né, então ela falou, ah, eu tenho vontade de tomar chocolate quente, vamos ali comprar? Não, não foi isso. Daí a gente saiu pra ouvir pra cá. Não foi isso não galera, mas ela estava com vontade também né, aí a gente vai... Não, porque tem um lugar aqui específico que tem um chocolate quente muito bom né. Que é preto e branco. É, e a gente vai mostrar pra vocês esse lugar. Vamos almoçar primeiro e mais tarde a gente vai lá. Bom pessoal, chegamos aqui, encostamos num cantinho, eu acho que vale lembrar né, pra todo mundo, que como a gente tá de motorhome, não é tão fácil parar o carro nos lugares e aqui em Campos não foi diferente. E não tem onde parar, a maioria dos estacionamentos sequer dá pra entrar com o carro por conta da altura, ou que tem uma rampa muito grande e a nossa nossa traseira pega no chão. Mas a gente parou aqui nesse centrinho aqui com contêineres aqui de alimentação até e a gente vai fazer um almocinho aqui né, porque tamo em casa, vamos fazer almoço e gente, olha que demais cara, a gente encostou aqui, chegou um casal aqui com a filha no vidro aqui acenando, eles seguem a gente e pararam aqui. Tinham visto um vídeo hoje ainda né. O vídeo hoje, olha só, e deram um chocolate de presente pra gente, cara, a gente sempre fica muito feliz e muito grato com esse carinho que a gente tem recebido de vocês, muito obrigado mesmo, a gente se sente muito feliz e muito seguro de estar nos lugares e as pessoas reconhecerem a gente, porque é uma segurança mesmo né, a gente tá sempre perto de pessoas legais e tal, então essa vibe é muito boa, obrigado, obrigado a essa família, eles são de Suzano né, estão aqui passeando desde uns 4 dias atrás. Então a gente fica muito feliz e muito obrigado aí novamente pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos fazer almoço agora, depois a gente vai passear, já temos a nossa sobremesa né, depois a gente vai dar mais um passeio aí pela cidade e aí a gente vai mostrando pra vocês também todos os detalhes. O que vai sair de almoço aí? Um omelete clássico. Clássico, com legumes. E abobrinha e cenoura. Ótimo, tá muito calor lá fora. Então vamos comer algo prático e vamos embora. Bom, almoço concluído pessoal. Louça lavada, tudo arrumado. Agora a gente vai procurar agora um lugar pra parar lá no Capivari, que é o principal bairro, que é a principal atração de Campos do Jordão. É o centrinho onde tem tudo. Então nós vamos procurar a vaga pra parar ou um estacionamento e vamos mostrar pra vocês como é que é lá. É bem bonitinho, é gostoso caminhar por lá. Aí pessoal, achamos um lugar bem legal pra estacionar aqui. Um posto de combustível, eles tem um estacionamento aqui no fundo. Pagamos 10 reais pra estacionar e a gente tá na quadra de trás aqui do Capivari, que é o bairro que a gente comentou com vocês, onde nós estamos indo agora. E a caminhada aqui é muito legal porque as ruas são todas assim, arborizadas. Então é uma caminhada bem gostosa. E esse aqui, pessoal, é o calçadão, onde você vai encontrar várias galerias, lojas de grandes marcas, fundis, restaurantes, chocolaterias, cafeterias, muitas opções do que fazer. Bom pessoal, estamos aqui no Parque Capivari, um parque que foi inaugurado há pouco tempo pessoal, uma área linda, linda mesmo de convivência, muitos lugares pra sentar. E pelo que a gente tá valendo ali, cabem 5 mil pessoas aqui nesse parque. Tem até uns pedalinhos e tem uma vista aqui pro Morro do Elefante. Bem de frente aqui, ó, pro Morro do Elefante e também pro teleférico da cidade. O Morro do Elefante é um dos cartões postais aqui também da cidade. Lá em cima tem um mirante, né? Então a gente não vai subir até lá porque é uma subidinha um pouco íngreme e tal. E acho que talvez não dê tempo pra gente subir e tudo. Mas vale muito a pena a visita. Nós já fomos lá em outra ocasião alguns anos atrás. É muito legal o visual que tem da cidade. E esse teleférico, ele sai bem daqui, né? Do Parque do Capivari que a gente tá. E ele vai até lá em cima, caso você não queira subir com o seu carro também. E aí, pessoal, uma das coisas que construíram aqui também nessa praça, né? Do Capivari. Tem um memorial aqui, né? Dos trens, né? Da região. E tem um dos passeios mais famosos aqui nessa região, que é muito turístico aqui, né? Que é super conhecido. Que é o Circuito da Mantiqueira, que eles chamam que tem a opção de você pegar um trenzinho e ir de Pindamangaba, que é uma cidade lá embaixo da serra até aqui em Campos. E também até Santo Antônio do Pinhal. É um passeio muito bonito. Eu nunca fiz particularmente, mas esse aqui a Lu já fez. Ela falou que é bem legal também. A Lu já fez. Bom, pessoal, e já voltamos aqui pra nossa casinha, né, amor? E, gente, vocês viram as imagens, né? Que centrinho bonitinho. Campos realmente é uma cidade muito fofa. Muito top. É gostoso, né, caminhar pelas ruazinhas e tudo mais. E tem muita opção também, né, de restaurante. E não tem como não comparar, né, pessoal? Se você acompanha a gente aqui, a gente já passou por Gramado, que a gente comparava muito, né? E a gente ouvia muito essa comparação, ah, Gramado, é Campos e tal. Só que, assim, eu acho que existem muitas diferenças e bem grandes entre uma e outra. Sim, aham. Gramado tem suas características, seu charme e tudo. Eu acho que tem muito mais atração pro turista, né, lá em Gramado. É diferente. Aqui é muito mais gastronômico, bares, muito chocolate, na Gramado também tem. Muito, é. Mas são coisas muito diferentes. Eu acho que não dá pra comparar as duas coisas, não dá mesmo. Mas falando em valores, os valores aqui são um pouco mais acessíveis. Mas ainda assim, são um pouco acima da média. Por exemplo, você vai ali num bar, você olha o cardápio, vai, uma porção de bolinho de carne seca, por exemplo. Custa quase R$50, né, vem pouca coisa. Uma cerveja, vai, pra quem gosta de cerveja ali, uma que é bem famosa aqui, Baden-Baden. Uma garrafa de 600ml custa R$25, o que no nosso ver, no nosso conceito aqui, é um valor bastante alto, bastante elevado. Mas a gente sabe que aqui é um lugar totalmente turístico também. É. Mas eu acho que assim, vale a visita, vale você vir, vale você passear pela cidade. Tem muita coisa como o parque que a gente foi, que é gratuito. Então, eu acho que é muito válido passear por aqui. E também você vai encontrar muitas opções em relação, por exemplo, a chocolate, pra vários níveis de preço. Bom, pessoal, e agora a gente tá chegando aqui nesse lugar, chocolate Aura Alcária, pra tomar aquele chocolate quente. Vamos lá. Então, pessoal, era pra ser o chocolate quente, né, meio e meio também eles fazem aqui, muito gostoso. Só que eles não tinham chocolate quente branco hoje. E aí a gente pediu esse fundinho, que deve estar muito bom, né. Olha o tamanho desse fundinho, pessoal. A gente quase pediu dois, ainda bem que não foi dois, não foram dois. E aí, pessoal, depois de todo aquele chocolate, depois de todo aquele fundinho, veio a moleza. Aí chegamos em casa ali, tiramos um cochilinho. E agora é hora de dar um passeio aqui de noite, né, pelos calçadões aqui do Capivari. E vamos mostrar pra vocês também, porque tá muito bonito, né, tá bem iluminado. E aí Música Música E muito bom dia galera, acabamos dormindo aqui em Campos do Jordão e olha só pessoal, nossa noite foi bem aqui nessa rua, ali é a Secretaria de Turismo se eu não me engano e foi uma noite bem tranquila né, achamos esse lugarzinho e ficamos seguros aqui né, choveu pra caramba. Tranquilo pessoal, é, talvez você esteja assistindo esse vídeo, esteja chegando agora ou não tenha acompanhado tantos nossos vídeos, mas é isso, as vezes a gente chega numa cidade, a gente dorme na rua, quando a gente se sente mais seguro a gente dorme na rua sem problema nenhum, não tem porque a gente pagar um hotel sendo que a gente já tá aqui na nossa casa né. Normalmente a gente olha um aplicativo que se chama iOverlander e a gente até olhou né, aqui em Campos não tinha nenhum lugar, agora vai ter esse. Tinha campings né, tinham lugares pagos, mas lugar assim na rua não tinha nenhum lugar marcado, então a gente vai marcar aqui né. Pois é, e pessoal, algumas informações importantes aqui né, pra quem quer saber mais ou menos a localização de Campos né, o principal aeroporto aqui mais próximo é o de São Paulo né, tem aeroportos em cidades vizinhas aqui em São José dos Campos, mas eu não sei se tem voos, São Paulo tá 180km daqui, mais ou menos 2h20, 2h30 de distância, então não é tão longe assim e vale muito a visita né, a nossa visita foi uma passagem rápida aqui pela cidade, porque a gente já conhecia, a gente queria mostrar um pouco aqui pra vocês, que é possível vir de motorhome e gastar super pouco né, então a gente tá comendo em casa, a gente tá comendo tranquilo, mas tem muitas opções, você vai andando pela rua aqui, tem barraquinha de lanche, tem coisa de pastel, tem restaurantes mais baratinhos aqui pra trás da avenida principal, então tem muitas opções aqui sim, de alimentação mais baratas e opções de passeios gratuitos, como o parque que a gente foi, tem igrejas e tudo mais. A nossa passagem aqui pela cidade foi bem rápida, a gente só fez em um dia e acabamos mostrando ali mais o centrinho, mas tem outras coisas pra fazer, então quem tira assim um final de semana, dá pra fazer muita coisa, dá pra trazer criança, tem parques específicos, tem o horto, tem a pedra do baú que é aqui perto, tem o pico do Itapeva, então tem várias coisas, várias atrações que dá sim pra fazer aqui na cidade. Então agora a gente vai tomar o nosso cafezinho aqui, vamos finalizar tudo, arrumar a casa, levantar acampamento e vamos pegar a estrada de volta pra São José dos Campos, lá pra casa da minha avó, onde a gente tá ficando, e se você gostou do vídeo, já aproveita e deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, e um pedido muito especial, acompanha a gente lá no Instagram, porque a gente posta algumas coisas em tempo mais próximo do tempo real, e a gente também posta coisas diferentes lá no Instagram, então acompanha a gente por lá também, que tem muita coisa legal acontecendo lá no nosso Instagram. E a gente aproveita pra encerrar esse vídeo aqui com vocês, e a gente sempre deseja muita paz, muito amor, e muita viagem. Tchau, pessoal!